De Torrinhas, estamos chegando em Boipeba agora Beleza, chegou aqui, Boipeba Daqui vamos pegar o trator Pra ir pra Moreré Nós, passeando de barco Chegamos, e vamos tratar de pegar um trator Aí, já acelerou, chegou, tá chegando E nossa amiga Suzy Oi Todos os companheiros de tripulação Lamar Chiba Muito obrigado, obrigado E nossa amiga Libby Obrigado pela presença Libby, Libby Depois muita adrenalina aqui Inclusive você anda na Bahia Que delícia, chegamos no Porto Beleza